Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo que começa o vídeo de jogar mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Zulinho, galera Vídeo novo de Zula, cara Essa vez aqui estamos nesse mapinha aqui do navio, galera Jogar de sniper aqui no game E vamos ver o que dá, galera Pegamos um aqui já Mais um aqui, clã Tem mais um ali, ó Passou pra cá Tinha mais um safado por aqui E vamos que vamos, galera Vídeo novo de Zula, galera Se você gosta de Zula Se você curte Zula Deixa o seu like no vídeo Porque fortalece muito aquele seu like no vídeo, galera Ajuda bastante aí no canal Então deixa o likezinho que é nóis E vamos que vamos Já matar os Nilba aqui no Zula, galera Os Nilbazinhos no Zula Os caras vêm daqui, ó Tem cara aqui, ó Tem cara safado aqui Tem mais uma perninha ali, hein Vem uma perninha ali, hein Pegamos mais um aqui Cadê? Tem mais um safado aqui Tem mais um safado aqui Cadê? Ai, errei Sai, sai, sai Não dá uma ocução Tem aqui mais, ó Tem um safado ali, ó Valeu Tirado no pé do cara ali já Vamos que vamos, clã Vamos que vamos já Mano, eu tava jogando Ai, caralho Cadê? Na faca Ah Safado, safado Tava me carregando E vamos que vamos Montou 10 barra 2, galera Eu tava jogando Eu já fiz Eu tinha feito 5 kills antes Que eu achei que tava gravando Mas não tava gravando, galera Eu vacilei muito, velho Eu fiz 5 kills embolado Mas não tava gravando Mas a gente começa a gravar agora E vamos que vamos Clãzinho de Zula, cara Cara, eu tô com a melhor snap Que eu acho aqui no Zula, cara A AWP, mano A AWP, né Pra mim é a melhor snapzinha Que no Zula, velho Porque o kick dela Eu acho muito bom O kick dela é muito AWP E dá pra matar muito com ela, clã Achei até que também é boa, cara Mas eu prefiro a AWP, cara Eu acho ela bem melhor Pra jogar Pra dar kick shot, hein, mano Tem cara por aqui, ó Cadê? Cadê? Cadê os caras? Safado aqui Sempre vai vir mais um, ó Se eu tiro a mira O cara parece, mano Impressionante, mano Impressionante, mano Adão! Como assim? Como assim o tiro não pegou, velho? Tem mais um ali, hein? Tem um safadinho ali, ó Opa Opa Dois tiros Não morreu Agora morreu Agora morreu Missão pistola Cadê? 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 O cara é ruim Nossa! O cara se matou! Hahahaha WTF, mano? O cara caiu lá embaixo, velho E vamos que vamos! Nossa senhora, mano O cara trollou, hein? Mas além... Caramba, meu time tá matando muito, cara Meu time tá muito bolado, clã Já vai acabar o vídeo, cara Meu time matando pra caralho, mano Cadê? Cadê? Ó O ruim é que algumas coisas aqui no zoolo não vara, mano Deveria varar, tá ligado? Deveria varar muita coisa de sniper aqui Pro jogo ficar mais da hora Ué! Não vara isso aqui, mano Ah, por que que não vara, mano? Ah, não É, tô nível 14 já aqui no zoolo, cara Tô ocupando bastante, cara Tô jogando muito zoolo Tô jogando também muito black squad, cara São dois jogos que eu tô jogando bastante, velho Tô curtindo bastante esse game Não joguei de sniper ainda no black squad lá Mas eu vou comprar sniper lá, cara E vou mitar e vamos que vamos Falta só três... Ah, mano, falta um pouco... Foi cinco minutos a partida, velho Tipo, o cara fizeram muito kill, mano Ai! O skill foi muito rápido, cara Tô 17 barra 6 já, mano Vamos lá, vamos ficar em segundo no game, cara Um kill vai pra acabar, mano Vai ser meu, ó Vai ser meu kill Acabou, mano GG Galera, eu vou jogar mais uma partida de sniper, mano Porque essa partida foi muito rápida, né, cara Ó, 18 barra... Cara, em menos de cinco minutos, cara Eu fiz 18 kills no game rapidinho, cara Vocês também comentou pro ALP agora, né, cara? Pro Sniper aqui no Zula, mano Peraí, deixa eu fechar aqui Vamos procurar outra salinha aqui pra gente jogar Pra não ficar um vídeo tão curto, clã Deixa eu procurar aqui um sniper aqui, ó Metrô, aqui tem um metrozinho Terminando aqui no metrô, mano Vou jogar um metrozinho aqui Pra terminar o vídeo Galera, esse bagulho do vídeo Ficar meio escuro Ficar esbranquiçado, mano Eu não consegui resolver ainda, cara Eu não sei o que é, cara Porque no meu jogo fica normal Só que quando eu vou editar Fica meio esbranquiçado Fica escuro E eu não sei resolver ainda, cara Se alguém souber Se alguém puder me dar uma dica aí, cara Comenta aí Que é nóis, tamo junto Clã Turuncu aí, ó Turuncu aí, ó Mapinha metrô Falta mais um minuto pra acabar Dois kills pra acabar, mano Que merda, velho Olha Entrei só pra perder na sala, mano Beleza, beleza, velho Beleza, cara Mas que merda, mano Ó, quando vai pro lobby A cor volta ao normal Ó, galera Vocês vão perceber Que quando volta pro lobby A cor fica normal E quando eu volto pro game A cor fica Esbranquiçada Que eu não sei o porquê, mano É Acho que vou procurar uma partida aqui Que esteja acabando aqui Vamos ver aqui O mata-mata Que já começou Tem esse aqui no navio cargo Mas não Tá esperando Vamos ver Ah, então Como a gente jogou de snipe já, cara Eu vou abrir uns baralhos aqui Então deixa eu finalizar o vídeo, cara Porque eu acho que eu não vou achar Outra sala que esteja boa Tá ligado? Da hora Essa daqui eu acho que começou agora, mano Será que começou agora? É essa, mano Vou dar um ponto aqui Vamos ver o que dá Eu acho que essa começou agora, mano Vamos que vamos aqui Snipera, cara Sou pró-snipe agora do azulinho, hein, cara Sou pró-snipe no azulinho, hein, clã Ó, 150 kills, 30 minutos Caralho, moleque Isso aqui vai render, hein, moleque 150 kills, 30 minutos, mano Ô, louco, velho Vamos ver se começou agora Nossa, começou agora Não, começou agora não, cara Já tem uns minutinhos aí Dá pra gente terminar Dá pra gente terminar aqui, hein, clã Vamos terminar aqui, hein Já vou no rush aqui Porque aqui é snipe É snipe puxador, mano Peraí o tiro já Meu Deus Meu Deus, não, cara Meu Deus Meu que que tá lento, hein Tem que trocar rápido Ai, cara Lagou, mano Sério, é um lagou Lagou aqui, lagou Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos daqui, ó Pescar daqui, ó Não, cara Ah, mano Pelo vidro teca, velho Pelo vidro teca, mano Ó, por aqui não teca Aqui não tem vidro Opa, opa, opa Opa, fatio, passou Tem um ali, ó Virei Mais um Mais um Ó, como é que nós vai Ó, como é que nós vai Aqui é snipe Cadê os caras? Cadê? Ali em cima, hein Cadê, mano? Ah, tá aqui o safado Ah, não tem Ué Por que que o tiro não saiu, mano? Não entendi, mano Eu vou rushando, clã Mas é rushador de snipe Opa Ué, o cara sumiu O cara sumiu na minha frente, mano Não entendi isso, não, clã Mais uns kills Dá pra fazer uns kills, hein Dá pra fazer uns kills, hein Tem um safadinho ali, hein Já vi, hein Sumiu, velho Ué Opa, ai, mano Penalventinha, ó Bora, time Ajuda a gente, time, não Ajuda a gente, time, cara Esse mapa aqui eu não curto muito, cara Esse mapa aqui eu não mato muito, não, velho Ó Ah, daí eu miro O cara tira a mira, tá ligado Ah, mano Tá dando ruim, hein, clã Tá dando ruim, hein, clã Cadê os caras, mano? Carniceiro Carniceiro Eu não entendi o que é carniceiro, clã Safado Vingança Vingança, não quer plena Safado ali, ó Só que ele não aparece, mano O cara não aparece, velho Bora, clã Bora, clã Cadê os caras, mãe? Tem uma linha, hein Cadê, cadê, cadê? Na cabeça Pra não ter escapatória Será que vários aqui, mano? Opa, tem uma linha, hein Ah, porra Muita granada Tirei Não, cara Nossa, mano Eu errei o tiro Nossa, mano Modo doença agora, hein Dois snaps Nossa senhora, cara Que feio, hein, Josh Ó, o tiro não saiu agora Sete barra cinco Essa partida aqui foi feia, velho Na humildinha que lá Essa partida aqui foi horrível, velho Esse mapa aqui, eu acho que ele Tipo, ele é bom pra snipe, mano Só que eu sou uma doença nesse mapa, velho Ó, o TK, velho Aí é tenso, hein, mano Berota Berota Galera, então é isso, cara Vídeo novo de Zula Tô com aquela gripezinha criando maldita ainda, cara Espero que tenham curtido o vídeo, cara Deixa aquele seu like pra fortalecer, cara Aquele seu like ajuda muito, cara Nos vídeos de Zula, principalmente, cara Não tão pegando muita visual aí, mas Tipo, quem curte o vídeo, cara Eu vou sempre estar trazendo conteúdo, cara Se você deixa o seu like no vídeo Se você deixa o seu likezinho Se você comenta aí, cara Eu vou sempre estar trazendo conteúdo de Zula pra vocês Black Squad também Vou focar bastante, cara E PB também Vou trazer de vez em quando Vídeos em PB, cara É nóis, tamo junto Lá desse seu like pra fortalecer É nóis, o linha Na descrição, tamo junto Fui É nóis, tamo junto